Chegou o nosso momento de catequese, acolhendo você que me escuta, também me acompanha pelo YouTube, onde quer que você esteja, que esse momento de catequese também possa fundamentar um pouco da sua devoção, a verdadeira devoção a Jesus, ao Nosso Senhor. Hoje, refletiremos o capítulo 36 do livro Filoteia, que tem como título Devemos ter um espírito justo e razoável. Estamos lembrando que também na descrição do vídeo do YouTube, a gente está deixando o capítulo inteiro para que você tenha contato com todo esse conteúdo que a gente traz, já que o que eu apresento aqui é, na verdade, uma resenha, um comentário desse capítulo. Nele, São Francisco de Sales expõe uma série de injustiças comuns que a gente vai cometendo no dia a dia com as nossas interações diárias. Ele destaca, inclusive, como o amor próprio muitas vezes perturba a razão e leva a gente a praticar coisas injustas, por menores que sejam, tornando-se sutilmente perigosas. É assim ou não é? Não, o que é que tem, gente? Isso é só uma coisinha. Não, eu sou... O que é que tem aqui nessa fila? Eu vou passar, ninguém viu. Vou entrar aqui, tem um amigo meu, vou entrar do lado. Ah, eu estou dirigindo o carro. O que é que tem? Está tudo congestionado. Eu vou pegar um pouquinho o acostamento e passar na frente de todo mundo. e lá na frente eu me dá bem, eu saí melhor, porque eu estou apressado, eu mereço. A gente começa a ter as justificativas, né? O autor, inclusive, ressalta que a verdadeira razoabilidade é muito rara, porque as pessoas frequentemente acusam os outros por pequenas faltas, enquanto a gente se desculpa, desculpa grandes faltas quando é para nós. Além disso, ele aborda o viés das transações comerciais, preferências baseadas na aparência externa e até a inclinação de defender rigorosamente os próprios direitos enquanto a gente espera condescendência com os direitos alheios. Veja só, muitas vezes num negócio a gente quer tirar vantagem e a gente sabe que até está injusto, aquele negócio injusto que a pessoa não teria como lucrar e a gente já está tirando o lucro da pessoa, mas para a nossa vantagem a gente está até impondo um preço mais barato só para a gente se sair bem. Quantas vezes eu mesmo não faço isso? Quantas vezes você não faz isso? E aí ele vai dizer que essas coisinhas, essas realidades que são injustas e que a gente tem ciência de que não é justo, isso é um perigo para a nossa alma. Ele diz que, inclusive, usa uma metáfora, uma metáfora das perdizes da Paflagônia, que tem dois corações. Ele ilustra essa dualidade nas atitudes das pessoas. Deixa eu ler esse pedacinho que diz aqui, numa palavra. Nós temos dois corações. Como as perdizes da Paflagônia, um coração é doce, caridoso e complacente para tudo que nos diz respeito e outro coração é duro, severo e rigoroso para com o próximo. Temos duas medidas, uma para medir as nossas comodidades em nosso proveito e outra para medir as do próximo, igualmente também em nosso proveito. Ora, como diz a Escritura, os que têm lábios dolosos falam com o coração dobrado. Incorde et corde. E ter duas medidas, uma grande para receber e a outra pequena para pagar o que se deve, diz ele ainda, é uma coisa abominável diante de Deus. Olha, essa é uma abordagem suave e complacente para consigo mesmos e uma atitude dura e rigorosa em relação aos outros que São Francisco de Sales coloca em evidência, que geralmente está na nossa vida. São Francisco de Sales, inclusive, ele alerta para essa duplicidade que é abominável diante de Deus. E ele cita as Escrituras para enfatizar que falar com lábios dolosos é ter um coração dobrado. E a mensagem central desse capítulo de hoje é clara. A justiça e a razoabilidade devem ser aplicadas de maneira consistente em tudo que a gente fizer, em todas as nossas interações. A exortação é para que cada pessoa se coloque no lugar do outro, julgando com equidade e agindo com generosidade, nobreza e até mesmo lealdade. Isso não apenas promove uma vida civil harmoniosa, mas também reflete a norma da razão verdadeira e reta. Então, ele também utiliza nesse capítulo o exemplo de Trajano, que desejava ser para os seus súditos um imperador que ele mesmo respeitaria. E ele destaca a importância de agir de maneira justa e razoável em todas as circunstâncias. Então, o que é que você gostaria? Você que é empregado, você gostaria de ser o patrão, ou pelo menos ser o empregado que todo patrão gostaria? E vice-versa. Você que é patrão, gostaria de ser o patrão que enquanto empregado você gostaria de ter? Analisemos, eu e você, claro, podemos analisar as nossas posturas e analisando as nossas posturas nós podemos entender como é que estamos agindo, se estamos sendo justos ou não. O capítulo de hoje serve como um chamado para a gente fazer uma autoanálise, uma autorreflexão em busca de uma vida caracterizada por um coração justo e razoável. E aí